Olá, meu nome é Nathalie Boscato, sou auxiliar de leitura e pesquisa da Fábrica de Cultura Jardim São Luís. Hoje a minha atividade com vocês é conversar um pouquinho sobre a letra B da bandeira LGBTQIA+, a bissexualidade. Para quem não sabe, o mês de junho foi o mês da visibilidade LGBTQIA+. E só foi considerado esse mês tamanha representatividade por conta das várias manifestações que aconteceram em Nova York em 1969. Pessoas foram pra rua pra pedir direitos iguais por um mundo com mais amor e igualdade. Amor é amor e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje pra vocês. Bora? Bom, vou ler pra vocês um pouquinho sobre a bissexualidade, segundo o Manual de Comunicação LGBTQIA+, publicado em 2018. A bissexualidade é rodeada de mitos. Pessoas bissexuais são aquelas que se relacionam afetivamente, sexualmente ou emocionalmente com pessoas do mesmo gênero que o seu ou de um gênero diferente. Essa definição também inclui atração física, ou seja, não é necessário consumar uma relação para ser bissexual. Com o tempo, uma pessoa bissexual pode sentir-se atraída por homens ou mulheres, cis ou trans, ou sentir atração por um gênero mais do que do outro. A força dessa atração também pode variar com o tempo. Não, não estamos confusos. Talvez seja essa forma. A disciplinária insiste em colocar na bissexualidade. A sociedade aceita que é possível sentir atração por pessoas de mais de uma etnia, cor de cabelo, altura, peso. Para bissexuais, essa abertura também inclui gênero. E não é necessário que você se sinta igualmente atraído por homens ou por mulheres. Tem pessoas bissexuais, no caso eu, que tenho sim uma preferência e isso não me faz menos bi. Bom, a confusão que perpassa a bissexualidade é na verdade uma função opressiva. Como estar em cima de um muro que divide a homossexualidade da heterossexualidade. Esse muro não existe. A não ser nas mentes das pessoas que dividem de forma rígida e binária a sexualidade. Agora eu vou falar pra vocês 10 mitos que são completamente errados sobre pessoas bissexuais. A bissexualidade não é uma fase de experimentação da sexualidade. Não, a gente tá certo do que a gente quer. A bissexualidade não significa ter parceiros de diferentes gêneros ou ao mesmo tempo. Não é por eu ser bi que eu tenha que ter uma relação simultaneamente com duas pessoas. Bissexuais podem sim ser monogâmicos e fiéis. Mas também se eles quiserem ter um amor livre, qual é o problema? Bissexuais não traem a causa gay ou lésbica. Bissexuais não têm o melhor dos dois mundos ou o dobro de chances de um encontro. A gente veio de uma sociedade completamente heteronormativa. Combine isso com a homofobia e o fato de muitas gays ou lésbicas hesitarem em assentar bissexuais. Como eu disse pra vocês, dentro da comunidade LGBTQIA+, também tem uma rede de preconceito. E também a gente pode chegar nessa conclusão que, na verdade, bissexuais têm o pior de dois mundos. A teoria da chance de um encontro duplo depende muito mais da personalidade de cada um do indivíduo do que da sua bissexualidade. Bissexuais não procuram ou fazem mais sexo do que indivíduos homossexuais ou heterossexuais. Se uma mulher bissexual tem dificuldade de conhecer pessoas, sua bissexualidade não ajudará muito. Bissexuais não são infelizes ou incompletos. Bissexuais sofrem mais riscos de saúde. E a invisibilidade, a marginalização que a comunidade bissexual sofre, reflete sobre a saúde de seus membros. Em consequência, essas pessoas podem acabar evitando exames ou mentir sobre seu histórico sexual. Em uma pesquisa do Bissexual Recourse Center de Boston, mostra que bissexuais têm uma tendência a enfrentar maiores disparidades de saúde, como taxas maiores de ansiedade e depressão. Esse julgamento e essa pressão que a sociedade coloca na gente também faz a gente pirar muitas vezes. Até porque somos humanos e muitas pessoas elas esquecem disso. Inclusive, na segunda-feira do dia 17 de junho, foi comemorado o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Uma data para celebrar a diversidade contra todos os tipos de preconceito. A data referente e simbólica da luta pelos direitos LGBT. Uma vez que coincide com o DIC, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, deixou de considerar a homossexualidade como doença. Mas também a luta é urgente no Brasil. Vocês sabiam que o Brasil é o país que é considerado que mais discrimina e mata pessoas LGBT que há mais no mundo? Sim, de acordo com o relatório de associações internacionais de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e intersexuais. O Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em quantidades de homicídio de pessoas LGBTQIA+. E também é o líder em assassinato de pessoas trans no mundo. De acordo com os dados do Grupo Gay da Bahia, GGB, a cada 19 horas, uma pessoa LGBTQIA+, é morta no país. Segundo a Rede Trans Brasil, a cada 26 horas, aproximadamente, uma pessoa trans é assassinada no país. A expectativa de uma pessoa trans é de 35 anos. Pra gente refletir que a gente pode fazer um pouco que é respeitar, tentar sim ter um pensamento diferente e se antenar. Porque esse vídeo já mostra o quanto muitas coisas mudaram. O quanto agora a gente tem um espaço e visibilidade pra gente conseguir falar sobre isso. Já chegamos em um lugar muito bom. Até porque, dia 13 de junho de 2019, dentro da cláusula da lei contra o racismo, foi considerado a decisão de atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais passaram a configurar crime com pena de 1 a 3 anos. Mesmo assim, a gente ainda tem muito pra chegar. Essa estatística que eu li pra vocês tem que acabar. Não é por pessoas serem o que elas realmente são e amar quem elas querem amar, que temos que morrer. Então, provavelmente, a gente já sim chegou em um lugar, mas a gente tem muito ainda pra evoluir e pra aprender. Porque com mais respeito e tolerância, a gente pode sim chegar num lugar melhor. Bom, pra encerrar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês a nossa linda bandeira da bissexualidade. Ela foi desenhada por Michael Page em 1968, pra dar mais visibilidade pras pessoas bissexuais, até dentro da comunidade LGBTQIA+, e também na sociedade como um todo. Bom, a faixa magenta, a cor de rosa que fica no topo da bandeira, representa atração sexual ou romântica ao mesmo gênero somente. Já a azul, a faixa real no fundo da bandeira, representa atração sexual ou romântica ao gênero oposto somente. As faixas ficam sobrepostas no centro e em quinto lugar da bandeira para formar uma sombra profunda da lavanda, a púrpura, que representa atração sexual ou romântica a ambos os gêneros. Uma ambivalência. A proporção de aspectos da bandeira não é fixada, mas 3.2 e 5.3 muitas vezes são usados, em comum com a maior parte de outras bandeiras. As cores se baseiam nos biângulos, baseados nos triângulos do holocausto. A minha atividade vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando das programações aqui do canal. Se você gostou dessa atividade também, comenta, deixa o seu joinha. E se você gosta desse tema sobre a comunidade LGBTQIA+, tem o Rô, que faz vários vídeos aqui no canal, dando dicas, orientando, explicando sempre um pouquinho sobre o tema. Eu espero que o mundo esteja com mais amor, com mais paz e que a gente seja cada vez mais alerente e que a gente consiga sempre ser o que a gente realmente é. Um beijo para vocês e até a próxima atividade. Música 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 Música